Olá, nesse vídeo iremos falar sobre a importância de ter a mensagem certa para o consumidor certo no momento certo. Um estudo da Nielsen constatou que os criativos são o principal impulsionador de ROI, estando presente em todas as plataformas de midem e representando quase 50% do desempenho das campanhas. Para ter a certeza que os vossos criativos estão de acordo com as necessidades, é preciso entender três coisas. 1. Cobertura de peças. É importante ter todos os tipos de peças para garantir que o potencial de conversões é maximizado e marcam presença em cada ponto de contacto do usuário. 2. Variedade de peças. Criar peças diferentes para atingir diferentes públicos. E 3. Planeamento de testes. Testar diferentes opções, mensurar os resultados para identificar as que funcionam melhor. Muitas empresas mostram alguma resistência quando se fala de ter variedade de criativos, ou porque é muito trabalhoso, ou pelo custo elevado. Contudo, há ferramentas dentro da conta de Google Ads que podem ajudar a resolver este problema rapidamente. Dentro da Biblioteca de Recursos, encontram o Video Builder, onde podem criar vídeos personalizados, baseados em imagens e textos já criados, e customizar este para ir de encontro com as vossas necessidades. E assim, ter o vosso vídeo pronto em minutos. Para além disto, não esquecer que a inteligência artificial está presente dentro da vossa conta de Google Ads e deve ser usada para criar argumentos de vendas e novas hipóteses criativas. Por exemplo, se a vossa empresa trabalhar em varejo, podem trabalhar com questões mais genéricas, como termos mais amplos, por exemplo, itens de cozinha, ou então mais especiais, como as marcas mais populares. Para entender se estão a ir na direção certa, usem o relatório de criativos, e assim podem ver se há melhorias para fazer nas vossas peças que mais contribuem para a melhor performance. O ideal é que a classificação deste seja maioritariamente melhor ou bom, mas acima de tudo não tenham medo de tirar criativos com mal os resultados. O Google apresenta vários recursos que permitem aos varejistas estar presentes em vários pontos de contacto, desde a pesquisa até à compra. O feed de produtos é uma forma eficaz de se comunicarem com os usuários. Os dados do Mention Center são usados em vários tipos de campanhas como base para criar e customizar anúncios. Para garantir maior eficiência das vossas campanhas, não só nesta Black Friday, mas em qualquer outro momento do ano, é importante garantir que, primeiro, cumprem os requisitos do Google Ads para evitar suspensão da conta. Segundo, revisar o diagnóstico do seu feed para identificar e resolver erros. E, por último, optimizar as informações de produto para que os anúncios sejam mais relevantes para os clientes. Outro recurso muito importante é o Shopping Promotions, que permite aos varejistas exibirem suas promoções utilizando o Google Shopping. Com ele, podem exibir promoções em resultados de pesquisa do Google, Display e YouTube, ajudando assim a aumentar as vendas da vossa empresa. Não só podem mostrar os vossos produtos como é mais fácil acessar e interagir com outros, mesmo que sejam relacionados com a oferta que estão a mostrar para o usuário. Como, por exemplo, leve 2 pago, 10% de desconto na segunda unidade ou mesmo frete grátis. E, por último, também o feed pode ser usado para deixar as suas campanhas de vídeo, discovery e app mais relevantes e eficazes. Por exemplo, uma empresa de roupas pode usar o feed de produtos para criar anúncios de vídeo que sejam exibidos para usuários que já visualizaram roupas no site da empresa. Ou mesmo, uma empresa de eletrónicos pode usar o feed para criar anúncios de discovery que sejam exibidos para usuários que estão interessados em produtos eletrónicos. Estas são as principais recomendações do Google para garantir que está presente em toda a jornada do usuário desta Black Friday. Desde a pesquisa até à compra. Obrigada! Tchau! 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 Tchau!